O que é, Peak Performance English Academy? O lugar onde o seu inglês fica forte! Vocês estão prontos para outra sessão de treinamento de inglês? Vamos treinar nosso inglês! Hoje nós vamos falar sobre o futuro. Vocês estão prontos para ir para o futuro? Galera, hoje a gente vai fazer um treino de inglês sobre a palavra GO e o futuro. É um erro muito básico, um erro muito comum que eu vejo muito brasileiro fazer toda hora. Mas antes disso, deixa eu ver quem está ao vivo e falar HI to my friends. Vamos! Peak Performance está ao vivo agora. Como é que eu faço aqui? Right here. Deixa eu ver aqui os comentários, guys. Vou virar desse lado aqui que é mais fácil de ver. Hey, Mr. Ogi! Hey, Marta! Hey, Daniel! Hey, Andrea! Hey, Mr. Wellington! Hey, Nari! What up, guys! Oh, galera, já tem 30 pessoas aí. Eu acho que hoje a gente vai bater record. Deixa eu chamar uma galera aqui do Snapchat para ajudar, bater o record. Come on, Snapchat! Right now! The live has started! Let's go! Foi! Postei no Snapchat, chamei a galera do Snapchat. Eu acho que a gente vai bater record de live hoje, hein, guys! Hey, Odete! Hey, Mr. Richard! Hey, Denison! Hey, Eric! Hey, Mr. Clever! Hey, Luis! Please! Galera, adoro essa boquinha assim, ó! Tô vendo que vocês estão colocando a boquinha. Guys, também share aqui, ó! Compartilhe, ó! Compartilhe agora com seus amigos. Come on, guys! Dá um help aí e compartilha para mais pessoas acessarem e mais pessoas começarem a falar inglês aqui no Brasil. Vamos treinar! Guys, primeira vez aqui, aperta o número 3. Please! Primeira vez na igreja, levanta a mão. Pra mim te dar boas-vindas. Aperta o número 3 se é a primeira vez que você tá aqui e já deixa um like na página, guys! Pra você ser notificado. Dá um like do Ironman aí na página, porque vai ter vários treinos. Eu montei um schedule aqui pra gente ter bastante consistência e a gente ficar treinando o nosso inglês. Segredo é consistência. Ficar treinando, treinando, treinando. Outra coisa que eu falei que eu ia fazer, Instagram Live, guys! Deixa eu colocar aqui pro Insta. Pra galera do Insta. Pra eles assistirem também. Aí fica muito na frente de vocês no Face. Fica um pouco na frente, né? Deixa eu tirar. Ó, se vocês quiserem me seguir no Instagram é Mr. Ponto Taniguchi. E aqui eles estão me vendo. Live também. Strong English! Let's go, Samuel! Samuel, seja bem-vindo! E vamos lá, Flávia, seja bem-vinda! Ray, Jessica, guys! Todo mundo... Let's go! Vamos começar, vamos te mostrar como que é um treino de inglês. Então, primeiro, o que que a gente vai discutir? O verbo go, guys! O verbo go, tá saindo aqui, ó... Alright! Go! O que que é go, guys? No inglês é go, no português é voo, não é? Go! No português é pra ser voo, concorda comigo? Que é igual? Essas duas coisas, go e voo. Sim, mas no português usamos o voo pra futuro. No inglês, go não é futuro, guys. Go é um verbo qualquer, é normal. Não vai ser um auxiliar pro futuro. No português a gente vai usar o voo pro futuro. Eu vou fazer mais lives, guys, durante a semana. Eu vou fazer mais lives. Vocês entendem que é futuro. Mas em inglês eu não posso falar I go do more lives. Não posso, guys. Porque go é movimento no inglês. Esse é o erro mais básico. Por exemplo, eu vou comer... Eu vou comer mais tarde. I go eat later. Errado. I will eat later. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entrem na sua cabeça é que go é voo, mas só no presente. Por exemplo, I go to the park every Sunday. Isso daí não é o futuro. I go to the park every Sunday. Eu vou ao parque todo domingo. Tá vendo que isso não é futuro? Eu vou ao parque todo domingo. Alright? Eu vou ao parque todo domingo. Mas agora no português a gente confunde as vezes porque a gente fala Eu vou ao parque. Isso é o futuro. Mas no inglês você não pode falar I go to the park. Isso não é futuro. Isso é uma frase no presente. Então como que a gente vai fazer o futuro no inglês, guys? Tem duas formas. Ó, vamos usar essa frase mesmo do parque. Ó. I go to the park. O go é voo, né, guys? Vou até colocar em vermelho. Hey, Mr. Anderson. How are you, man? Hey, Mr. Yarni. Hey, Diogo. Hey, Dilsa. Let's go, guys. 51 pessoas ao vivo aí. Show de bola. Vocês estão conseguindo ler certinho aqui, ó. I go to the park. O vermelho aqui, go, é o verbo da frase. Mas você tem que entender que no português, eu vou ao parque, eu vou ao parque, tem dois sentidos, né? Ou pode ser um futuro. Eu vou ao parque amanhã. Futuro. Eu vou ao parque. Agora também pode ser um fato, uma frase no presente. Eu vou ao parque. É uma coisa que eu faço. Eu vou ao parque. No inglês, só pode ser no presente, guys. O go não vai ter essa habilidade que nem o vou no português. Porque eu acho até estranho no português que a gente usa o vou mais um verbo. Eu vou comer. Eu vou beber. Eu vou dormir. Eu vou falar. Por que a gente não fala eu vou ir? Fica errado, né? Eu vou ir. Mas o ir, que é o verbo, entendeu? A gente usa o vou como auxiliar. Então, essa frase aqui, guys, é present, presente. Não tem como sair do presente. Como que a gente vai fazer eu vou ao parque, então, no futuro? I, primeira forma. I, que é o futuro. Deixa eu colocar em verde o futuro. I'm phenomenal today, Mr. Anderson. I will go to the parque. Então, essa forma mais comum e mais simples de falar. I will go to the parque. Então, esse will tá trabalhando como esse vou. Eu irei ao parque. Também tem mais uma outra forma de fazer. I will go to the parque. Very good, Mr. Reinaldo. Certinho, cara. Vai ter meio um pouco de controvérsia nisso daqui, guys. Eu já postei um vídeo aqui mesmo no Face e eu vou postar no YouTube, guys. Segue lá meu canal no YouTube, Inglês Forte. Eu vou postar um vídeo que no Face teve um monte de comentário, um monte de professores, um monte de pessoas que não concordaram tanto com a minha teoria e teve um monte que também concordaram com a minha teoria, com a minha tese. Mas eu vou explicar aqui e provavelmente vai ter bastante discórdia. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho disso. A outra forma de fazer isso daqui, guys, seria assim, ó. Agora, I... I... am... going... to... Preto de novo. Go to the farm. Então, going to, guys, é outro auxiliar do futuro. O que está em verde é um auxiliar para colocar no futuro. Você tem duas formas. Will ou going to. E o verbo é o go. O que confunde muitas pessoas é que eles pensam que o verbo está aqui, going. E no português a gente some com esse auxiliar. Por exemplo, eu vou ao parque. O correto, na minha percepção, seria eu vou ir ao parque. Porque eu vou comer no parque, eu vou jogar bola no parque, eu vou dançar no parque, mas eu não vou ir no parque, eu só vou. Então, go, guys, no inglês, lembram disso. Porque é um erro bem comum, muito comum, eu vejo muitas pessoas fazendo. Go é presente. O que vai ser futuro é will e going to mais o verbo. Will mais o verbo. Ok? So, I am going to go to the park. Faz sentido isso, guys? E agora, a com... Hey, Elizabeth, how are you? I will to the park. Hanoi, está errado. I will to the park. Tem que ter um verbo. Olha só, guys, agora eu vou explicar a diferença entre will e going to. A diferença é que não existe. Mas muitas pessoas falam que existe, tem livros que falam que existe diferença, que realmente muda. Eu falar, eu vou ao parque ou eu irei ao parque. Na verdade, esse daqui seria, eu irei ao parque e esse eu vou ao parque. Qual que é a diferença, guys, de eu irei ao parque e eu vou ao parque? Não tem, né? Então, mas muitos livros, muitas escolas, muitos professores, muitos vídeos, na internet, livros, um monte de coisa, fala que going to é uma certeza. É que você vai fazer o negócio. E will é uma incerteza, que você está planejando fazer isso. Guys, na prática mesmo, não faz diferença. É muito mais da entonação que você usar. Por exemplo, amanhã, se eu falar pra você, o going to é pra ser o mais certo. Tomorrow, I'm going to train. E agora eu falar pra você, guys, tomorrow, I will train. Tá entendendo? I will train. É mais a entonação que vai ser a certeza ou a incerteza. Vocês podem usar qualquer um deles, guys. Não tem diferença. Seriously. Muitos livros defendem isso, mas eu falo que livro não fala. Livro não fala inglês. O livro só mostra o inglês. Vocês entenderam? O mais importante que eu quero que vocês entendam é que o goal é presente, guys. Esse goal aqui, ó, é sempre vai ser presente. Sempre. Sempre. Sempre presente. Então, uma frase, por exemplo, eu vou dormir. I go sleep. Errado. I will sleep. Or I am going to sleep. É só isso que eu quero que vocês entendam hoje. Ok. Anderson, existe o gonna. O gonna. O Anderson colocou o gonna. I'm gonna go. Ainda precisa do go. O gonna é só, vamos dizer, como se fosse uma gíria pra isso daqui, ó. Também existe isso daqui, ó. Gana, que na verdade é o going to. É o gonna. É a evolução, guys. O mais simples de você usar é o will. Ok. Vocês entenderam que o goal não é o goal do português. Não é vou. Vou é só presente no inglês. O goal é só presente. Então, I go sleep. Eu vou dormir. Errado, guys. Errado, errado, errado. Gana. Aqui, ó. Gana. É a mesma coisa que o going to. É só uma forma que foneticamente a gente juntou pra falar mais rápido. Anderson, precisa ter o M ainda. No I am, I am gonna go to the park. Guys, entenderam esse negócio do go que não é vou? Então, eu vou comer. Hoje eu vou comer. Eu não jantei ainda. Português, eu vou escrever assim, ó. Eu vou comer. Isso é uma frase no futuro, guys. Não é um fato. Inglês. Se você meter um I, ó. Você vai traduzindo. Pega a letra. I go, vou, eat. I go eat. Errado, guys. Errado. No, don't do it. No, 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 no. I go eat. Isso que eu quero que você entenda nessa live. Se você entender isso aqui nesse treino, guys, e eu já vi pessoas fazendo anos e anos de escolas convencionais, imagine um I go eat. I go sleep. Não. Go é só presente. Se você quiser colocar isso no futuro, I, I will eat. Ou, I am going to eat. I'm gonna eat. Pode ser também. Se você quiser usar o gonna, em vez de falar duas palavras, você fala uma. I'm gonna eat. Também é futuro. I go eat não existe, guys. I will go to Wellington. Só não precisa da. É o sleep. É o verbo sozinho, ok? Guys, prestem atenção nisso. É uma coisa que escapa rapidinho. Porque a gente tá traduzindo uma por uma. Só que inglês não é português e muito menos matemática. Você não pode ir só uma por uma, ok? Então, futuro will go into. Alright, my friends? E a diferença? Não tem, guys. Muitas pessoas vão falar que tem diferença, mas não tem. Vai muito mais a sua entonação. Alright? O céu tá na frente. Sorry, guys. Eu vou tirar aqui, ó. Instagram. Quem que tá aqui no Instagram? Vou aproveitar pra falar com o Insta. Insta. Vocês estavam aqui, ó. Hey, Mr. Alex. Gosto muito da pronúncia, da fluência. Você dá aula particular? Yes, Alex. Me manda inbox. Que a gente conversa, cara. Lorena. Will. Hey, Cleber. Não dá pra enxergar as últimas frases escritas. Agora dá pra enxergar, Alaide. Alex, manda aí uma mensagem, cara. Porque eu faço treinamento sim de inglês. Guys, segue meu canal. Eu vou postar um vídeo no YouTube agora. Um vídeo que não foi pro Face ainda, ok? Ou foi já pro Face, não sei. Mas segue lá. Inglês forte. Instagram. Snapchat. Eu tô sempre mandando umas histórias aí referentes ao inglês. E pra ajudar vocês. Guys, anything else for today? É isso aí. Now I will eat. I'm gonna eat. E sem o go, guys. Foca nisso. É só isso que eu quero que você veja. Que go é voo, mas só no presente. O voo nosso, ele é usado como um auxiliar. Só lembra disso, guys. Inglês, não é português. Alright? Love you so much. Peace!